Ora, boas e tuis, estamos de volta então para mais um vídeo, mais um episódio FM17, pois é, estamos de volta com o nosso FM17, numa semana que vai ser um pouco diferente, já tivemos Age of Empires ontem, e hoje vamos voltar então à nossa série de FM17 com Newcastle, e numa segunda temporada, numa segunda temporada em que vai ser um pouco diferente das habituais temporadas aqui no canal, que seria então mostrar todos os jogos, e podem ver já aqui o calendário desta segunda temporada, portanto estamos na Barclays Premier League, na Premier League, primeira liga inglesa, podem ver aqui as equipas que estão a disputar a Premier League, posso também mostrar aqui, já agora, é a temporada passada em que o Arsenal foi campeão, já tínhamos visto no episódio anterior, no episódio 13, esse mesmo resultado, desceram então Everton, Swansea e Middlesbrough, esta foi então a classificação da época anterior, e nós nesta temporada vamos disputar contra estas equipas, 19, 20 ao todo, somos contanto connosco, e aqui a previsão da época, seria então o 13º lugar, portanto está entre o meio da tabela e a manutenção da Primeira Liga, portanto eu aumentei a fasquia para qualificarmos para a Liga Europa, ou seja, os 6 primeiros lugares, penso que seja o 5º e o 6º lugar, se não me engano, vamos já aqui ver nas regras, onde é que está, ora portanto, deixa eu cá ver, ah, aqui está, equipas classificadas em 5º e 6º lugar, qualificam-se para, está a ser a Liga Europa, fase de grupos, e depois o 7º, o 7º classificado, qualifica-se para a Liga Europa, terceira fase de qualificação, ahm, nas, 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 expectativas, diz que qualificar-se para a Liga Europa, portanto, eu, eu, eu penso que seja, ahm, eu penso que seja, ahm, eu penso que seja, ahm, eu penso que seja 5º e 6º lugar, que é logo acesso direto à Liga Europa, também é a hipótese de ganharmos uma das taças e sermos qualificados também para, como podem ver aqui, dependendo dos vencedores da, 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 da taça, da taça Inglaterra, e FL Cup, ahm, de Inglaterra também, portanto, se ganhamos uma destas taças, qualificamos para a Liga Europa e, 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 e conseguimos o objetivo, penso eu que seja assim, não é, ahm, ahm, e depois, se ficamos em 5º ou em 6º, qualificamos então para a Liga Europa logo que faz grupos, em 7º, não sei se conseguimos o objetivo, porque penso que seja, ahm, acesso direto à Liga Europa, ahm, ahm, o que é que eu vos posso adiantar mais, portanto, estamos a dia 1 de Julho, ahm, que foi o início do, ahm, o início da Janela de Transferências, ahm, a equipa regressou de férias há cerca de, 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 de 10 dias, coisa assim, ahm, ahm, já começaram, já começaram os treinos, ahm, a nossa equipa, ahm, a nossa equipa, ahm, eu não vou estar aqui a mostrar a nossa equipa agora, porque, vou só, vou só deixar aqui nesta ecrã para vocês verem os jogadores que temos no plantel principal, ahm, porque, ahm, ahm, neste vídeo vai ser um pouco diferente, como eu já tinha falado, ahm, temos também aqui os sub-23, podem chegar aqui os nomes, eu não vou estar a mostrar os jogadores para já, ahm, ahm, depois, depois logo falamos sobre isto, ahm, temos aqui os sub-18 também, ahm, pronto, para já a equipa, a equipa vai ser esta, ahm, ainda não, aliás, já houve transferências, ahm, já vou mostrar as transferências, ahm, portanto, vamos aqui falar um pouco do calendário, portanto, temos para já 3 jogos, e temos também, ahm, um estágio, podem ver aqui, dia 8 de Julho, a partir de dia 8 até dia 18 de Julho, temos um estágio, em princípio teremos jogos, né, portanto, eu não marquei amigáveis para esses dias, marquei sim contra as Juventus dia 24 de Julho, dia 28 contra o Porto, e dia 1 de Agosto contra o Benfica, portanto, as equipas portuguesas, conseguimos aqui arranjar, arranjar jogo em casa, ahm, os jogos têm regras de, até prolongamentos e penaltis, portanto, ahm, mas não vamos estar a mostrar estes jogos, portanto, é só para ter uma noção, depois eu mostro os resultados, ahm, portanto, vamos passar aqui o, o calendário em si, ahm, para ir para começar a fazer esta temporada um pouco mais rápido do que, do que fiz na primeira temporada, que era 4 jogos, e mostrar os jogos, os jogos todos, ahm, os 4 jogos em cada vídeo, em cada episódio, nesta temporada vamos ter apenas 3 episódios, é o que eu estou a pensar a fazer, se consegui fazê-lo, ahm, se tiver tempo para fazer isso, se não, ahm, irem mudar, ahm, alterar essa, esse esquema ao longo da temporada, para já, o primeiro episódio vai ter então 3 jogos, ahm, depois de falar sobre estas coisas todas, e serão eles, jogos, contra equipas de topo, ou seja, esta segunda temporada era supostamente para uma manutenção e é isso que vou pretender fazer e se conseguir o objetivo que era quinto ou sexto lugar era excelente, 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 numa época de subida e de manutenção, portanto, era excelente para isso, vamos ter que fazer época mais rápido para a próxima época estarmos aptos para lutar por algo mais portanto, esta temporada será muito complicada, portanto, decidi fazer assim, três episódios em que vou mostrar alguns jogos contra equipas de topo, sendo elas o Manchester City, que será o primeiro jogo que vamos ver eu depois irei também mostrar os resultados dos outros jogos, claro, mas vamos mostrar apenas em vídeo os jogos contra equipas grandes temos então o jogo contra o City neste episódio e depois temos, vou fazer os jogos off-camera contra estas quatro equipas, depois temos o jogo do Arsenal que vou mostrar também em vídeo e o jogo contra o Tottenham e terminamos então o episódio, portanto, esta temporada vai ser muito, muito mais rápida em princípio, eu vou tentar gravar tudo assim que puder, porque como sabem tenho muito pouco tempo para gravar e é por isso também que tenho atrasado um bocado esta série e tem sido vídeos de outras séries portanto, vamos tentar mudar um bocado as coisas neste save, tentar avançar mais rapidamente e vamos lá a isto portanto, no que toca a transferência, depois nos outros episódios, nos outros dois episódios, logo veremos como é que iremos fazer para já neste primeiro episódio e vamos ter então estes jogos e depois então vou ter estes três off-camera também e no próximo episódio começaremos então com outro jogo, o jogo contra o United aí temos também jogos contra o Chelsea e o Liverpool serão os jogos do próximo episódio, podem ver aqui depois, este jogo contra o Liverpool será o 19º jogo que é a meia da temporada depois aqui nesta altura faremos um resumo do meio da temporada e nesse mesmo episódio teremos também jogos contra o City, contra o Arsenal e contra o Tottenham portanto, teremos seis jogos no segundo episódio desta temporada, ou seja, no 15º episódio da série e depois, no último episódio, no 16º episódio, temos então jogos contra portanto, vamos mostrar, vou fazer jogos off-camera contra o Leicester e contra o Norwich e depois temos jogos on-camera contra o Manchester, contra o Liverpool e contra o Chelsea e terminamos a temporada contra o Chelsea, em princípio depois poderá haver algumas mudanças no calendário portanto, mais coisas, neste último episódio, nesse 16º episódio vamos ter também o resumo da temporada toda e mostrar também esses jogos on-camera portanto, o calendário está falado portanto, vamos ver como é que isto vai ocorrer se consigo fazer isto que estou a dizer tudo, né portanto, vamos a isso no que toca a entradas e saídas portanto, isto aqui não interessa, isto já foi cancelado vou já aqui tirar aqui as canceladas temos já duas saídas este Florent Alvin já tinha contrato de transferência para sair já na temporada passada penso que já tínhamos visto isso ele estava emprestado na temporada passada ao Marsella e então, eles contrataram-o antes de eu ter vindo para a equipa temos também a saída de Anitta que acabou o contrato e vai transferir-se no dia 2 para o espanhol penso que também já tínhamos falado um pouco disto mas, vamos ter a entrada do Genaro de Simone um médio centro de 20 anos há muito bom potencial de 5 estrelas 20 terminação, determinado portanto, tem aqui muito, muito para melhorar e para melhorar aqui nesta equipa terá que ser tuturado também em princípio, não tenho bem certeza mas ele já tem muito boa determinação portanto, só tem que melhorar mas, temos aqui Rafa Pinto do Estoril contratámos por 100 mil euros ele é um muito bom jogador vou tentar, é um português, claro, de 18 anos vou tentar tuturá-lo e ver se conseguimos tirar algo dele ele tem potencial de 5 estrelas como podem ver aqui portanto, o ponto mais fraco será então o jogo aéreo nada de mais ele é terminado, portanto tem muito para melhorar e foi apenas 100 mil euros portanto, tranquilíssimo podem ver aqui também o histórico de transferências temos aqui saída de muitos jogadores livres jogadores que não interessavam ao clube não tinham futuro temos também a saída de Membah que saiu para o Sotampton a partir de uma verba de 25 milhões podem ver aqui 25 milhões eu levei por 12 milhões época passada eu já estava cá e nesta temporada eles fizeram então proposta e eu negociei a contrato com eles e a transferência foi de 25 milhões portanto, perdemos aqui um dos centrais da nossa equipa que também fazia ali defesa de direita às vezes portanto, vamos ter que reforçar o plantel nesse aspecto também eu ainda não reparei em transferências de nenhumas entradas digamos assim para os lugares que saíram portanto, contratamos aqui o Ronaldo Vieira mais um português um jogador que estava no Leeds que tínhamos jogado também contra ele na época passada tem também potencial de 5 estrelas 18 anos portanto, são jogadores jovens e que têm potencial enorme para melhorar e para serem titulares em breve alguns deles até poderão ser já titulares visto que têm atributos e estatísticas para isso portanto, isto é o jogador que estava no Leeds veio por uma verba de 10 milhões nossa, estava aqui gago mais, o que é que temos aqui mais? em transferências só temos isso, penso eu posso já aqui mostrar o valor de transferências que temos para esta temporada estamos aqui ainda em progresso de instalações de camadas jovens a melhorar esse aspecto temos 74 milhões para transferências ficamos cerca de 83 que a direção nos deu mas eu decidi ajustar o ordenado o ordenado de salários aos jogadores para teremos positivo aqui o valor dos salários e conseguimos pagar aos jogadores portanto, ficamos então com 74 milhões temos 74 milhões para reforçar o plantel talvez ainda haja alguma saída eu ainda tenho que dar aqui uma revisão no plantel e tudo mais portanto, quando eu tiver alguma novidade aliás, eu provavelmente vou só voltar vou só voltar no jogo do City portanto, quando voltar já terei então feito estes jogos da pré-temporada já tenho a equipa preparada para a época e já teremos feito também o jogo contra o Watford e contra o Hull City off-camera e depois voltamos então para o City eu farei aqui um bocado, um resumo do que se passará até ao jogo do City portanto, já volto ok pessoal, voltámos algumas horas depois no meu tempo e um segundo para vocês portanto, já tenho a equipa toda preparada já tenho tudo preparado tenho aqui também o calendário já vamos aqui ao calendário vamos às transferências primeiro e vamos aqui às saídas portanto temos aqui várias saídas a custo zero vários empréstimos emprestamos Rafa Pinto ao Doncaster Saka à esta equipa Finland Findlay, aliás Gilead Ameobi este já conhecem da época passada o Darlow também emprestamos o Saivet estava emprestado na época passada volta a estar emprestado esta temporada depois tivemos aqui algumas saídas a custo zero dispensados temos também esta saída a custo zero esta sim foi a custo zero a Anitta já tinha terminado o contrato e no dia, naquele dia, um foi transferido para o Espanhol de Barcelona mais aqui transferências livres pronto tenho aqui mais algumas depois tivemos então a saída de Ivan Toni que era um dos que estávamos estados vendemos ao Burton um dos nossos defesa esquerda do Lazare vendemos aqui ao Real Cisciadeat 6.250 milhões este também estava emprestado época passada nesta temporada voltou e vendemos o De Jong ao Wool City 7.250 milhões este era aquele que estava emprestado e já tinha transferência para o Marsella também foi embora 12 milhões e vendemos aqui também um Mbá 25.80 milhões já tínhamos visto isto portanto tivemos então um retorno de 55 milhões e acabamos por gastar 72 milhões nesta temporada quase todo o nosso orçamento e ainda temos dinheiro para gastar em princípio não iremos gastar mais portanto contratamos então este De Simone que é um jovem ainda de 20 anos este agora está não está a ser doutorado pronto tem aqui o De Simone é um jovem que pode evoluir muito ainda ainda tem muito por evoluir depois o Rafa Pinto que emprestamos ao Doncaster podem ver aqui os atributos dele depois Ronaldo Vieira também já tínhamos visto Ronaldo Vieira 19 anos já fez 19 anos e também aqui um bom jogador com potencial 5 estrelas contratamos aqui o Fernando Fonseca a defesa de direitos do Porto do Porto B se não me engano a defesa de direitos aqui para a nossa equipa também muito bom com potencial muito elevado também contratamos por 13 milhões contratamos também a uma equipa que tinha divisão o Everton James McCarthy aqui um médio um médio defensivo para a nossa equipa também muito bom o Everton tinha divisão então eles quiseram é o porto que os jogadores quiseram sair contratamos então o James McCarthy por 14 milhões também contratamos Nuno Santos por 14 milhões ao Benfica já estava ali 16 podem ver aqui os atributos grande máquina que o nosso Nuno Santos também já conhecido de outro save que tivemos com o Benfica mas contratamos também o Barclay também outro jogador que quis sair do Everton há 23 anos também grande máquina para o meio campo também e pronto no que toca a transferências de saídas e entradas temos isto gastamos ainda 72 e tivemos um retorno de 55 milhões ainda temos para transferências 21 milhões portanto está estável os salários não sei se irei se irei gastar mais dinheiro em transferências em princípio não portanto já no que toca a tática eu para este jogo mudei a tática vamos jogar contra o City já vamos olhar para o calendário novidades no 11 pronto eu tenho jogado no início da temporada tenho jogado com esta com esta equipa assim com esta tática habitual mas para este jogo vamos jogar com a nossa tática um pouco renovada o 4-1-4-1 um pouco renovado aqui os médios os médios laterais os alas passaram a ser extremos extremo a apoiar tanto o extremo esquerdo como o extremo direito são alas são extremos aliás a apoiar aqui no meio temos um construtor de jogo a apoiar que é o Barclay e um construtor de jogo avançado que é o Diame depois do meio defensivo temos o McCartney temos o Dummets o Aiden o Emily o Fernando Fonseca à direita e aqui mais um mais uma cara nova que é o Woodman vou só mostrar aqui os jogadores que vieram mas este penso que estava emprestado e veio para a nossa equipe e agora é titular Woodman mais quem é que temos aqui mais este já mostrei estas caras de duas novas já mostrei portanto temos aqui o Armstrong em ponta de lança que também estava amostado e voltou de empréstimo e agora está aqui no banco mais quem o Laxalo já pode jogar ele foi expulso no primeiro jogo da temporada portanto já pode aqui regressar a 11 e entretanto vou tirar aqui o Clark também e pronto temos aqui também o Mabo que é o nosso quinto central também faz defesa direita e defesa esquerda portanto é um asset aqui a equipa e de resto acho que falamos aqui um pouco de todos não vou estar a mostrar os atributos todos porque uma parte deles já conhecemos e eu estava a dizer para este jogo alterei um pouco as coisas e vamos jogar com esta equipa e com esta tática os jogadores são os mesmos a tática é um pouco diferente só estas mudanças aqui no tanto aqui nos pontos de lanças como nos extremos e basicamente é isto vamos então passar aqui o calendário a mostrar os jogos que foram feitos até agora portanto o primeiro amigável perdemos 4 contra as Juventus golos de Armstrong e os amigáveis não os fiz ele fez automaticamente o treinador de onde é que tratou disso eu só marquei os amigáveis para estar mais focado mais focado nas transferências e etc e Manzokic aqui marcar 3 golos Matheus Pereira peço que seja o do Sporting emprestado pelas Juventus ao Cessena ok ok não é o do Sporting ou é o do Empoli ok tudo bem depois jogamos contra o Porto ganhamos 1-0 golo do Matrici jogamos contra o Benfica empatamos 2-2 e ganhamos 3-2 em penaltis penso que foi assim Nuno Santos e Mitrovic Nuno Santos e Guia marcar aqui a antiga equipa Jonas e Mitrovic a gol a marcar para a equipa deles é duro é duro ganhar a Benfica e pronto aqui começa então a primeira divisão a Barclays a Barclays Premier League com um empate e com o Lascelles o nosso central ser expulso aos 30 minutos tivemos que jogar com 10 praticamente o jogo todo não conseguimos concretizar nenhum golo empatámos então 0-0 depois jogamos contra o City um jogo fora em que sofremos um penalti e Balotelli aqui marcar o penalti aos 16 minutos também tivemos a perder o jogo todo e acabamos por perder 1-0 portanto não estamos até um começo muito positivo mas também não era a disparar mais porque viemos de divisão abaixo e agora temos que se habituar ao ritmo desta primeira divisão portanto fomos então jogar contra o City o primeiro jogo aqui da segunda temporada para vocês o terceiro para mim é oficial portanto vamos ver como é que nos corre isto visto que a moral está muito muito em baixo ok já estamos aqui outra coisa os vídeos os vídeos da Godfm provavelmente serão muito mais longos do que o habitual visto que vou ter que estar a fazer resumos à medida que vou fazendo os vídeos portanto em princípio isso serão muito mais longos não tenho certeza quanto tempo é que terá cada vídeo mas pronto vocês neste momento já sabem que tempo é que este vídeo tem eu talvez até possa fazer do tipo se o vídeo for demasiado longo eu cortá-lo ao meio e fazer dois vídeos do mesmo e colocá-lo no mesmo dia a horas diferentes por exemplo cinco e meia e seis horas colocar a primeira parte do vídeo e a segunda parte do vídeo para os vídeos não serem muito longos portanto eu depois logo irei ver como é que como é que faço as coisas vamos aqui focar-nos no primeiro jogo importante aliás eles serão todos importantes mas o primeiro jogo contra uma equipa grande da Premier League e já está primeiro golo primeiro golo do City estamos aqui já a perder uns 0 aos 40 minutos neste momento estamos em 17º estamos aqui na linha d'água em cima da linha d'água e estamos quase quase a acabar a primeira parte isto não vai ser nada fácil já está estamos aqui a perder uns 0 ao intervalo não era de esperar muito contra o City ainda por cima o City que tem 3 jogos 3 vitórias se não me engano portanto eles estão completamente motivados e nós é completamente o contrário apesar de termos subido a divisão não estamos na melhor fase começamos a época muito mal com 0 a 0 com 1 0 e agora estamos a perder também este jogo portanto a moral do jogador está muito muito em baixo um jogo que é conseguimos fazer nesta segunda parte mais um penalti incrível esta época vai ser vai ser um sofrimento a época toda já estamos a ver se não foi despedido até o fim da época está boa está boa 2 aro 2 aro para o City 2 golos para o Aguero muito bom muito bom ah casar meu que azar que tivemos agora bola bater no nosso central e enganou guardar redes acabou então 3 aro para o City jogar aqui em casa com as nossas adeps e não conseguimos mostrar aqui nada é um bocado desilusão mas também acho que foi um bocado exagerado o 3 aro visto que eles não fizeram assim tanto para marcar 3 golos podem ver aqui as estatísticas 9 armados só tiveram 11 penso que não penso que não fizeram assim tanto para marcar 3 golos mas pronto também tiveram um bocado sorte à mistura e acabamos a tentar por protetor 3 aro isto vai ser isso vai ser sofrer até o fim sofrer até o fim durante a época toda já está a mesma vez vamos ter que ter alguma sorte para ver se mudamos aqui o rumo das coisas e pronto portanto podemos então 3 aro contra o city aqui para a liga o próximo jogo será então para a EFL Cup obviamente vou fazer jogos off camera estes 4 jogos então farei off camera e volto então para o jogo do arsenal se ficaste até aqui clica num dos vídeos para mais conteúdo clica também no meio para subscreveres o canal se ainda não estás subscrito obrigado e até a próxima e até a próxima